Durante a 31ª sessão ordinária, com dois votos contrários de Jane Della Libera e Maurício Gomes, os vereadores de Sorriso aprovaram as contas da Prefeitura do exercício de 2019, que já haviam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O relator é o vereador Celso Cossack, tem algumas ressalvas, umas pequenas, mas já tem parecer favorável ao Tribunal de Contas e o parecer daqui também é pela aprovação. Ainda durante a sessão, o líder do Executivo na Câmara, Marlon Zanella, pediu que a Prefeitura construa uma farmácia cidadã dentro do Programa de Saúde da Família do assentamento Jonas Pinheiro. Nós solicitamos um CEMEIS para a região do Vila Romana, Alphaville e Vilagem, que é uma região grande, não tem CEMEIS naquela região, é muito importante. O assentamento Jonas Pinheiro tem o PSF lá e não tem farmácia, é uma dificuldade a questão do pessoal pegar remédio. Então a gente indicou, como boa esperança tem, a instalação de uma farmácia cidadã dentro do assentamento Jonas Pinheiro. O vereador Maurício Gomes pediu oficialmente que a Prefeitura de Sorriso apresente o valor real dos recursos destinados à Associação de Protetores de Animais Focinhos Carentes de Sorriso, nos anos de 2019 a 2021, bem como cópias da relação dos números de atendimentos realizados pela associação aqui no município. Depois de muita demanda, muita cobrança, não estou aqui falando da instituição, a instituição, a instituição, onde eu tenho muitos amigos que trabalham lá e que apoiam e acreditam. Eu quero saber o valor investido, porque todo o dinheiro que ele é público, minha amiga Larissa e toda a população de Sorriso, ele tem que ser prestado conta. Então eu só estou pedindo esclarecimento, sabendo se realmente aqueles cachorros da classe social estão sendo atendidos, qual o valor repassado, quantos cachorros foram atendidos no nosso município. Tendo em vista que hoje nós temos um número muito grande de animais soltos nas ruas, as pessoas nos cobram, então nós estamos aqui hoje para poder fazer gestão em cima disso e apresentando esse requerimento. O requerimento hoje tem muita força, o prefeito tem uns 15 dias aí para estar nos respondendo.